Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a nossa aula 5, que vai ser uma continuação da nossa aula número 4. Nós aprendemos os acordes de ré com sexta e lá com a sétima. Eu acabei falando no vídeo passado da aula 4 lá com a nona, né? Mas vocês viram que no material em PDF, que também foi com esse nome lá com a nona, mas quando vocês abrem o arquivo, o acorde está correto lá com a sétima. E eu também toquei o lá com a sétima no desenho correto. Acabei falando com a nomenclatura errada, o lá com a nona. Então, corrigindo, é ré com sexta e lá com sétima, tá bom? O desenho é esse aí que está no PDF de vocês. Lembra que tinha o nome da musiquinha? La Bela Luna Banda, Banda Paralamas do Sucesso. Quem ainda não pesquisou, dá uma olhadinha lá no YouTube, no Spotify, que agora a gente vai tentar tocar essa música aí, que tem apenas esses dois acordes. Para relembrar, vamos fazer o seguinte, vamos afinar o violão, tá todo mundo aí com o violão bem afinadinho antes de mais nada, né? A gente não pode esquecer. E nós vamos treinar aqueles ritmos das primeiras aulas. O ritmo do batida do campeão, que era assim, e violão no sofá, que era assim. Agora com os acordes. A gente começa com o ré com a sexta e tenta pegar aqui, ó, com o polegar, da quarta corda para baixo. No lá com a sétima, a gente tenta pegar da quinta corda para baixo com o polegar aqui. Vamos lá, então a gente treina um pouquinho com a batida do campeão. Ok? Se vocês conseguirem, a gente pode começar a praticar com uma batida violão no sofá, que era assim. Ok? Muito bem. E essa batida que está aí no PDF, que eu enviei para vocês na aula 4, seria a batida para a gente tocar a música toda, com as setinhas, né? E as setinhas estão para baixo, para cima, para baixo e para cima, né? Vamos tentar entendê-las então. Assim, quando a setinha for para baixo, nós vamos tocar com o polegar. Para baixo. E quando a setinha estiver para cima, nós vamos tocar com o dedo indicador para cima. E aí nós temos assim, para baixo, para baixo, para cima, para cima, para baixo. Quando for para baixo, a gente também pode contar um, para ajudar a gente a lembrar que é para baixo. E quando for para cima, a gente conta dois. Ajuda muito a gente a lembrar os sentidos dessa batida nova aí da música. Então vai ser assim. Um, um, dois, dois, um. Um, um, dois, dois, um. Quando acaba, um, um, dois, dois, um, a gente muda de acorde. Um, um, dois, dois, um. 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 E vai ficar assim a música inteira, certo? Mas, não tem problemas. Quem ainda não conseguir fazer com essa batida, faz com a batida do campeão, faz com a batida violão no sofá. Porque os acordes vão ser os mesmos, certo? Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar a música. Que agora nesse novo material que eu estou vendo para vocês, o PDF, vai ter a cifra. Ou seja, o desenho dos acordes, ré com sexta, que é D de dado e o número seis. E lá com a sétima, que é o A de amor e o número sete. E a letra da música. Embaixo da letra da música vai ter um tracinho, em cima da sílaba, onde a gente vai mudar o acorde. Certo? Então eu vou fazer um pouquinho da música com a batida do campeão, um pouquinho com a batida violão no sofá e um pouquinho com essa nova batida da música mesmo. Vamos lá? Com a batida violão no sofá. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa a dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua, me enlouquecer. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, você veio me ver. Com a batida violão no sofá. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa a dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua, me enlouquecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. E agora, com essa nova batida, desse material que eu estou enviando pra vocês, agora na aula 5. Tá bom? Vamos lá? Um, dois, dois, um. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa a dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua, me enlouquecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. Ok, pessoal? Agora é isso aí. Treinar bastante a mudança dos acordes com as batidas que vocês estiverem mais confortáveis. Pode ser com a batida do campeão, a violão no sofá. E essa última aqui que a gente está vendo agora, pela primeira vez, que é um pouquinho mais difícil. Não tem problema. Agora o foco da gente vai ser a mudança dos acordes, né? A gente já tinha trabalhado bastante a mão direita, agora vamos começar a trabalhar a mão esquerda. Então, se você consegue só com a batidinha, a violão no sofá é a mais simples, é isso aí. Treina bastante com ela, tá bom? Obrigado a todos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!